A gente está com uma Jack A4, a caixa dela vai vir aqui, e o que você vai fazer? Você vai tirar ela da caixa e vai colocar em cima da mesa, que nem a gente fez aqui. Colocou ela em cima da mesa, a primeira coisa que você vai procurar aqui é os acessórios. Então você vai procurar duas dobradiças prateadas, então você vai erguer a máquina aqui de um lado, vai encaixar a dobradiça e vai pôr na borracha. Aqui, mesma coisa, você vai erguer a máquina, encaixa na máquina e põe na dobradiça. A outra coisa que você vai fazer, você vai abrir a tampa aqui, solta esse parafuso, vai abrir a tampa e aí lá embaixo da máquina, filma aqui, na parte de baixo, tem um acionador do pedal. Você vai pegar o cabo que vem daqui, você vai passar pelo pulo da mesa, vai conectar ele aqui atrás da máquina, que nem eu fiz aqui. Você vai ver o lado da garrinha e vai encaixar ele ali. Deixa eu encaixar ele ali, que ele é meio chatinho. Encaixou. Depois você vem com o protetor, tampa, fecha a tampa da máquina, parafusa. Depois você vai procurar um acessório, que é esse pino aqui. Você vai colocar ele na mesa, que nem está aqui. Pino de plástico, para você poder apoiar a máquina na hora de deitar aqui, ficar com as mãos suspensas. E aqui que você vai colocar o óleo. Deixa eu pegar o litro de óleo aqui, dentro da caixa. Aí você vai colocar o óleo. Então aqui no óleo, na máquina, a gente vai despejar o óleo inteiro, nesse recipiente aqui, porque aqui ele já vai ter a medida certa, nesse recipiente. Aqui, no nível, tem o nível low e high. O óleo tem que ficar no meio entre os dois. Aí você vai fazer o que para trocar, quando precisar? A primeira troca a gente fala que é obrigatoriamente fazer em seis meses, depois somente de um em um ano. Você vai soltar esse parafuso aqui, solta ele com esse recipiente aqui. Você vai colocar embaixo, ou uma garrafa pet aqui, drenar o óleo velho, aperta novamente o parafuso em cima, e aí você coloca o óleo novo, seguindo o nível, né? Nível baixo e alto, o óleo tem que estar no meio. Depois você vai procurar nos acessórios o imã, vai colocar o imã aqui, novamente no lugar dele, e vai procurar o pino, o pino da joelheira, vai colocar aqui, tá? E aí está feita a parte aqui embaixo. A máquina, ela já vem passando linha, então é só desenrolar a linha aqui e colocar no porta-fio. O porta-fio, ele vem aqui embaixo na mesa, aqui na máquina, ele vem preso aqui. Você estoura as duas fitas que tem aqui, e posiciona ele aqui no pedal, ó. Então vem aqui e a porquinha travando aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, ó, você vai fazer o que na Jack A4? Vai simplesmente colocar essa vareta aqui, ó. Então eu vou colocar um parafuso, uma porquinha aqui, uma porquinha ali, uma porquinha ali e uma porquinha aqui. Dividindo uma para cada lado. Feito isso, só quando ligar a máquina e costurar. Aproveitar que ela está aqui, vamos falar um pouquinho do painel dela. Então o que a gente tem na Jack A4? Os dois primeiros botões aqui, é o arremate inicial e final. Eu dou um toque, eu faço um arremate simples, dou mais um toque, um arremate duplo, dou mais um toque, eu desligo. A mesma coisa desse aqui, só que no final. Esse daqui é o costura programado, quando eu entro nele é para pregar etiqueta, por exemplo, pregar elástico, encaderneta, todo esse tipo. Se eu quero voltar para a costura livre, eu clico no de cima, que aí ele faz essa função dos pontos tiradinhos. E ela tem duas funções, por isso que tem esse nando transversal aqui. Se eu apertar e segurar, ele vai sumir a tesourinha no painel, quer dizer que desligou o corte. Então quando eu acelerei, pisei para trás, aí ela não corta mais a linha. Quando ela está acionada, eu aperto o seguro, para fazer a função de marcha, ela aciona a tesourinha, aí eu corto pisando para trás. Essa função aqui, é a função do levantamento do calcador após o corte. Então eu estou acelerando, cortei, ela mantém o calcador no alto. Aqui é o levantamento do calcador durante a costura. Então eu estou costurando, ela ergue o calcador durante a costura. Essa daqui é a função de posicionamento de agulha. Eu aperto e seguro, ele muda o posicionamento de agulha, ou ela para em cima, ou ela para embaixo, e vice-versa. E aqui você tem a posição, o caça-fio, o que ele faz? Ele embute a linha que sobra na agulha, embaixo da costura, e quando ele está desligado, ela fica sobrando em cima. Aqui o botão mais e menos, o mais é para aumentar a velocidade, menos para diminuir, seta para a direita e para a esquerda, para você mudar a quantidade de arremates no início e no final do seu ponto. Botão P, parâmetros técnicos, que a gente fala para não mexer, e nem no reset, para resetar a máquina. Essa é só a Jack A4. Aqui eu tenho o botão ponto a ponto também, botão ponto a ponto, e o de baixo é o botão do retrocesso, para você dar o retrocesso, tendo a alavanca, e também tem no botão aqui perto. Feito? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. É isso.